Parte 2 do dia em que nós realizamos nosso sonho de ter uma cama king size Como eu comentei com vocês na parte 1, o marido comprou a parte do baú separado do colchão E hoje finalmente o nosso colchão chegou Então já nos desfizemos desse colchão velhinho e arrumamos tudo pra colocar o colchão novo E como a empresa me mandou os baús com cores diferentes, já coloquei a saia pra poder tampar tudo isso aí Mas isso eu já comentei na parte 1 Porque o foco desse vídeo é falar desse colchão, gente, que maravilhoso E olha, pesado, viu? E grande também, tô achando que se o marido quiser me abraçar de noite vai ter que chamar o Uber E sem contar que agora eu acho que eu vou ter que fazer um financiamento pra poder comprar roupas de camas novas Porque afinal de contas, as que eu tenho já não cabem mais Mas claro que isso é só um detalhe que o marido só vai descobrir quando a fatura do cartão chegar Mas brincadeiras à parte, isso foi só pra compartilhar com vocês Essa felicidade que nós estamos sentindo e agradecer a Deus por nos permitir realizar mais esse sonho E olha, a felicidade foi tanta que teve até dancinha, viu?